Tá ao lado! Eric! Ursula! Solte a Ariel! Ah, esquece, maninho! Ela pertence a mim, ouviu? Ah, está vendo? Temos um acordo em sangue. Não pode ser anulado. Nem por você! Papai, me desculpa. A culpa é toda minha. O que quer com a minha filha? Nada. O que eu quero é você. Eu quero te ver sofrer. O que eu sofri todos esses anos. E a filha do Grande Rei dos Mares é uma verdadeira preciosidade. Pobre coração infeliz. Ei! Vão, meninos! Ah, ah! Não aconselho. Chocante, não é? Como eu sou muito gentil, eu vou ajudar meu irmãozinho. O que acha de trocarmos? A sua preciosa Ariel vale quanto? É meu agora. Não! Para! Você é um monstro! Não brinque comigo, sua pirralha! Você é importante contra... Você vai pagar por isso! Atrás dele!